O tambor que toca meu peito Desanda um andor Deságua meu peito Que segue o tambor E sente de um jeito Força pra o que for Lembro, não, mas de um jeito Perfeito de tudo que sou E esse meu tudo se vê No tambor E se reconhece Um continuador Tá no alto, embaixo, no meio Tá nesse vapor Que me alumia Esquenta o tambor E tem minha vida sempre Ao seu dispor E do sangue que brota a vida Pro amor e pra dor Verte essa batida Que vai pro tambor E cede guarida A esse ginga E do sangue E do sangue Clareia 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 que o novo Somos do sangue Chegou Chegou seu momento Chegou seu momento de voar Chegou seu momento de voar Salabona Salabona lindeza Chegou seu momento Chegou seu momento Chegou seu momento Obrigado.